Boa tarde a todos! Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós disponibilizamos os endereços onde serão enviadas as perguntas. Vocês podem estar usando esses endereços que estão aí na tela projetado para poder, após a palestra, estar enviando as perguntas e as dúvidas para o nosso palestrante. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre apresenta agora a palestra técnica Projeto Ouvirte, ministrada por Amador Paim. O Ouvirte é uma plataforma para virtualização de data center que conta com recursos avançados, usa KVM como virtualizador, possui interface web de fácil, uso e um rico ecossistema de APIs e clientes. Nesta palestra será apresentada a arquitetura, os recursos, os mecanismos de instalação e administração, além das formas para interagir, estender e contribuir com o projeto. Nosso palestrante, além de contribuidor do Projeto Ouvirte, é também embaixador do Projeto Fedora e engenheiro de manutenção de software da Red Hat. Agora, vou passar a palestra aqui para o nosso palestrante. Bom, boa tarde pessoal. Antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite de estar participando dessa palestra, dessa apresentação. Eu vou falar hoje sobre um projeto que é bastante importante no meio do software livre, porque ele traz para o mundo do software livre uma possibilidade bastante profissional de utilização de recursos avançados, de virtualização de servidores para dentro do data center de qualquer empresa. O nome desse projeto é o Projeto Ouvirte, vou começar a projetar aqui a apresentação. O Ouvirte, ele é um projeto que ele é de software livre, mas ele tem uma história que iniciou há alguns anos, quando uma empresa israelense chamada Curanet, ela desenvolveu algumas ferramentas para a virtualização, compondo o ecossistema de virtualização para o Linux. Foi a mesma empresa que na época desenvolveu, que foi a principal desenvolvedora do KVM, que hoje é uma das principais tecnologias de virtualização no mundo Linux. E ela também iniciou o projeto que veio a se tornar o Projeto Ouvirte, quando essa empresa foi adquirida pela Red Hat. A Red Hat adquiriu essa empresa e transformou todo o ecossistema de software que ela tinha em software livre. E entre esses softwares, a gente tinha o que hoje a gente chama de Projeto Ouvirte. A gente vai ver, ao longo dessa apresentação, que o Projeto Ouvirte, ele na verdade é composto de vários subprojetos. Cada subprojeto, ele é responsável por uma parte do todo que compõe esse projeto principal Ouvirte. O Projeto Ouvirte, ele utiliza a virtualização por baixo, assim, no sistema operacional. Ele utiliza a virtualização oferecida pelo emulador, que é utilizando o módulo do KVM, mas ele tem um monte de outros softwares, de outras aplicações, que são responsáveis por cada uma das partes de atuação do Projeto Ouvirte. Então, o objetivo hoje é que a gente passe por toda essa pilha de softwares e de soluções. Eu vou explicar um pouco o que é cada uma delas. E vou tentar detalhar os principais recursos e mostrar também algumas possibilidades de interação e de extensão do projeto como um todo. Bom, se a gente olhar o Projeto Ouvirte, assim, muito de longe, a gente vai perceber que ele tem uma estrutura que já é bem conhecida por quem administra data centers e servidores virtualizados. A gente tem, basicamente, uma entidade dentro do projeto, chamada de Ouvirte Engine, que é o cara responsável por gerenciar toda a sua infraestrutura. Esse Ouvirte Engine é uma aplicação que vai se conectar em todos os seus hypervisors. Esses hypervisors são as máquinas que vão efetivamente estar rodando as suas máquinas virtuais dentro do seu ambiente e é o que está ilustrado ali por aquela pilha de servidores chamada servers. E você provavelmente vai ter dentro da sua infraestrutura um storage onde você vai armazenar as imagens, os discos das suas máquinas virtuais. E tudo isso sendo acessado por clientes. O Projeto Ouvirte dispõe de vários tipos diferentes de clientes, APIs. A gente também vai tentar detalhar cada uma delas. Então, a grosso modo, a gente precisa ter um serviço que vai gerenciar a sua infraestrutura, que é o Ouvirte Engine, e tem os servidores que também podem ser de várias formas. Os servidores que vão rodar as suas máquinas virtuais, ele pode ser tanto um sistema operacional completo, convencional, com os pacotes de gerenciamento de hypervisor do projeto, ou você também pode usar uma distribuição personalizada, que é um sistema completo mínimo para que você tenha o seu servidor funcional. Tentando detalhar um pouco mais essa estrutura, a gente vem para essa imagem que detalha cada um dos componentes num nível um pouco mais aprofundado. Ali na parte central da imagem, a gente tem o Ouvirte Engine, que é aquele aplicativo que eu estava mencionando há pouco. Ele é o responsável por administrar a sua infraestrutura. Ele que vai fornecer para os usuários o Web Service, onde os usuários vão ter acesso à página de administração. Ele também vai oferecer para os usuários a possibilidade de interagir através de um shell. Ouvirte Engine tem uma REST API para que você possa desenvolver suas próprias aplicações e tem ainda também um Web Browser User Portal. Quer dizer, você pode ter o acesso feito por usuários não privilegiados também via browser. Ele vai ter um portal limitado, com recursos limitados, a gente também vai falar mais sobre isso. Esse Ouvirte Engine vai estar acessando os hypervisors e eu tenho dois ali embaixo. Você percebe que um deles tem escrito Linux mais Ouvirte Packages embaixo. Quer dizer, é um sistema operacional completo mais os pacotes do projeto Ouvirte. E a outra imagem fala de Ouvirte Node, que é o equivalente ao Linux mais Ouvirte Packages, sendo que no Ouvirte Node, você tem um sistema operacional já personalizado e otimizado para ser usado no projeto. Ou seja, você só tem os pacotes que precisa, você só tem os softwares que precisam, as configurações já são as adequadas para que você saia utilizando e virtualizando seus servidores. e ele também tem uma possibilidade de você fazer a atualização a partir do engine. Quer dizer, cada vez que sai uma versão nova do Hypervisor, você tem a possibilidade de gerenciar essas atualizações a partir do engine. Toda essa sua estrutura, ela vai autenticar os usuários em cima de serviços de autenticação que já existem na sua infraestrutura. Você pode usar, por exemplo, o IPA, ou o Red Hat Directory Server, ou o Active Directory, você pode usar uma fonte, ou o Open LDAP, você pode usar uma fonte de autenticação que já existe na sua infraestrutura para que essa fonte de autenticação seja usada para dar acesso aos usuários que vão utilizar o Administration Portal ou o User Portal para fazer a administração do seu ambiente. Essas máquinas virtuais, uma vez que elas estão rodando, estão à disposição, elas precisam ser acessadas de alguma forma. O OVIT disponibiliza o protocolo VNC, que é um protocolo bastante antigo para acesso de console dessas máquinas virtuais, mas existe também o protocolo SPICE. O protocolo SPICE é um protocolo que foi desenvolvido para a virtualização de desktops, ele é um protocolo de altíssimo desempenho. A ideia do protocolo SPICE é que você consiga ter, acessando a máquina virtual, a sensação de uso real. A ideia dele é que você consiga, por exemplo, assistir vídeos em alta definição, você consiga interagir com a máquina virtual via áudio entrando e saindo, por exemplo, você pode usar um headphone com microfone e fazer ligações de VoIP utilizando o protocolo SPICE nesse acesso remoto. Ou seja, suas aplicações estão rodando lá dentro da máquina virtual, você está remotamente acessando essa máquina virtual através de uma console que utiliza o protocolo SPICE, e esse protocolo SPICE vai ser responsável por otimizar o acesso a essa sua máquina virtual. Lembrando que o protocolo SPICE está disponível não só para máquinas virtuais Linux, mas também para máquinas virtuais Windows, onde você vai conseguir usufruir do poder da performance do protocolo SPICE. Só para concluir aqui nessa imagem, vale ressaltar que o VoIP utiliza como banco de dados para armazenar toda a informação da sua infraestrutura o banco Pochons, que pode rodar na mesma máquina do VoIP Engine ou pode rodar em uma máquina à parte se na sua infraestrutura já tiver um servidor de banco de dados e aí você só quer criar lá o database para montar a sua infraestrutura em cima de um servidor de banco de dados que já existe, também é possível, não tem problema. Bom, já para ir um pouco mais direto ao assunto, eu queria mostrar para vocês a interface do Administration Portal. Essa interface aí é a interface que a gente acessa via browser, ela é uma interface que pode ser acessada de qualquer navegador e ela é extremamente dinâmica, assim você conta com alguns recursos visuais interessantes, você tem alguns gráficos e algumas barras que te mostram a situação dos servidores. Essa tela especificamente, ela está listando para mim todas as máquinas virtuais, mas você pode perceber que tem algumas abas ali em cima e essas abas é o que a gente vai utilizar para gerenciar os diferentes aspectos do meu data center. O VoIP é um projeto bastante completo no sentido de gerenciamento de data center, de virtualização. Então, você pode, por exemplo, criar clusters de servidores de virtualização, clusters de hosts, e esses clusters, eles têm funcionamento independente uns dos outros, ou seja, uma máquina virtual, ela pode ser migrada, pode fazer live migration, ou pode ser inicializada em qualquer servidor que está dentro do mesmo cluster. E você pode ter o VoIP gerenciando vários clusters diferentes. Além disso, ele também faz para a gente o gerenciamento de stories. Então, pela própria interface do VoIP, você vai conectar os seus stories, sejam eles NFS, iSCSI, Fiber Channel. O VoIP suporta também Gluster FS. Não sei quem já conhece o Gluster FS, mas o Gluster FS é um sistema de arquivos distribuído, que faz replicação e distribuição via rede, então é um sistema de arquivos bem interessante para que você consiga ter uma alta disponibilidade, um alto desempenho, compartilhando pontos de montagem específica em servidores diferentes, acessando tudo isso a partir de um ponto de montagem único. Então, é uma possibilidade de você jogar as suas máquinas virtuais dentro de uma estrutura de Gluster FS, usar esse Gluster FS como repositório para os discos das máquinas virtuais, o VoIP vai gerenciar isso para você. Além disso, a gente tem o gerenciamento de redes virtuais, e nesse gerenciamento de redes virtuais, a gente vai ter a possibilidade de criar as redes que vão ser ligadas às minhas máquinas virtuais, e aí eu vou definir se essa rede tem suporte a VLAN, se é uma rede para máquinas virtuais, ou se as máquinas virtuais não podem usar essa rede, vários aspectos da configuração de rede que podem ser feitos, tudo isso gerenciado por meio dessa interface de acesso e de uso facilitado. Aqui também fica o gerenciamento dos usuários, ou seja, aqui você pode dizer que usuários vão ter permissões específicas, o que eles vão poder fazer com suas máquinas virtuais, ou com o ambiente como um todo, porque você pode dar acesso a um determinado usuário somente a criar novas máquinas virtuais, ou somente acessar determinadas máquinas virtuais que foram previamente criadas. Então você tem uma aba ali de gerenciamento de usuários que você vai poder fazer toda essa relação. E fica aqui também nessa interface o gerenciamento de cotas. Eu vou falar mais na frente nas cotas, mas basicamente você pode definir cotas de uso de processador, número de processadores, quantidade de memória RAM e espaço em histórias, que um determinado usuário, um grupo de usuários, pode fazer uso. Uma vez definidas essas cotas, quando esses usuários acessarem o user portal para criar suas máquinas virtuais, eles vão estar limitados a essas cotas que foram pré-definidas. Então é como se você alocasse um pedaço do seu data center para um grupo de usuários, que só vai poder criar, inicializar e desligar máquinas virtuais dentro desse pedaço de data center que você deu para eles. Enquanto que o gerenciamento completo fica a cargo do administrador nessa interface aqui que é completa. Daqui a pouco a gente vai passar pela interface de cotas e de user portal, vocês vão ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Então só para ilustrar, essa tela aqui, ela está te mostrando como que é feita a criação de uma nova máquina virtual. É só uma tela ilustrativa, mas você já consegue ter uma ideia bem interessante de tudo que você pode definir ali para a criação de máquinas virtuais. Você pode definir qual é o cluster que essa máquina virtual faz parte. Você pode definir qual é a cota que essa máquina virtual vai fazer uso, uma vez que você define que tem cotas para os seus usuários. Ela pode ser baseada num template. O OVIRT também permite o versionamento dos templates. Quer dizer, em vez de você criar um novo template cada vez que você atualiza um template que você tem, você só cria novas versões com a diferença de um template para o outro e você consegue ali escolher a versão do template. E aí você vai escolher qual o sistema operacional. Baseado no sistema operacional que você escolhe, o OVIRT vai definir quais são os melhores dispositivos e qual é a melhor configuração para que essa máquina virtual seja ligada. Ali tem uma opção que é o Optimized Form, que um servidor pode ser otimizado para ser, quer dizer, uma máquina virtual pode ser otimizada para ser servidor ou pode ser otimizada para ser desktop. A diferença básica é que quando uma máquina virtual é otimizada para desktop, ele vai carregar outros dispositivos, como dispositivo de áudio, dispositivos que são mais específicos para desktops, para virtualização desktops, inclusive. E também vai te permitir, ou vai te oferecer, por padrão, que os discos virtuais dessa máquina virtual, que eles sejam do tipo Finprovision. Ou seja, a alocação dele vai ser gradual à medida que você for precisando de espaço. otimizando também o uso do storage. E ali, à esquerda, você tem outros itens ali do menu, onde você vai definir quantidade de memória RAM, definir número de processadores, todas as operações já bem conhecidas na virtualização. Uma coisa bem importante é que o OVIRT, ele também cuida da alta disponibilidade dessas máquinas virtuais. E além de cuidar da alta disponibilidade dessas máquinas virtuais, ele vai te oferecer a possibilidade de distribuir essas máquinas virtuais da melhor forma possível dentro do seu data center, de acordo com uma política pré-definida de distribuição. A gente também vai falar um pouco disso mais na frente. Mas ali, na esquerda, no menu, tem o botãozinho de alta disponibilidade. Ali é para você informar se essa máquina virtual vai ou não ser protegida pelo mecanismo de alta disponibilidade que o OVIRT oferece. Bom, aqui é um exemplo de uma máquina virtual rodando, né? Uma máquina virtual depois de ligada e instalada e configurada. No caso, um Fedora, mostrando a tela aí do Gnome 3. E eu estou acessando essa máquina virtual utilizando o protocolo Spice nessa imagem, só para mostrar que o protocolo Spice também é suportado por máquinas virtuais Linux. Bom, essa imagem aqui, ela mostra o acesso que o usuário tem ao User Portal. Quer dizer, utilizando aquela mesma URL de acesso ao Administration Portal, só trocando barra WebAdmin por barra User Portal, o usuário vai ter a possibilidade de acessar as suas próprias máquinas virtuais, quer dizer, as máquinas virtuais que um administrador ou um usuário avançado criou para esse usuário básico. E o que esse usuário básico vai poder fazer é enxergar as suas máquinas virtuais aqui nesse portal, ligar a máquina virtual que ele desejar, acessar a console dessa máquina virtual e desligar a máquina virtual. São as operações básicas desse portal aqui. Se você observar nessa imagem, ali em cima está selecionada uma aba Basic, mas também há uma aba chamada Extended. Essa aba Extended, ela só aparece para usuários avançados. Se eu criar um usuário básico, essa aba Extended, ela não existe. Então, ele só vai poder acessar as máquinas virtuais que alguém criou para ele. A aba Extended, ela serve exatamente para que usuários avançados, mas que não são administradores, que eles possam criar máquinas virtuais também. E essa criação de máquinas virtuais, ela vai seguir, lógico, vai obedecer as cotas pré-definidas. Então, clicando ali naquela aba Extended, o que o usuário vai ver é uma tela como essa. Ele tem ali à esquerda a Virtual Machines, Templates e Resources, onde ele pode escolher qual parte ele quer visualizar. E aqui ele tem uma lista das máquinas virtuais que ele criou, e ele pode criar uma nova máquina virtual ali em cima. E essa nova máquina virtual, ele pode definir que tipo de acesso outros usuários vão ter, outros usuários vão conseguir ter em cima dessas máquinas virtuais. Clicando ali à esquerda no botão Resources, esse usuário avançado, ele vai ter também a visão do uso da cota que ele tem no Data Center. Acho que vocês perceberam também um pouco de mudança na identidade visual. É porque aqui nessa aba Resources, eu cliquei nela usando o VIRT 3.4, que é a versão atual, e na tela anterior, Virtual Machines, já estava com a identidade visual do 3.5, que não foi lançado ainda, está para ser lançado no dia 3 de setembro. Mas, enfim, a funcionalidade da tela é a mesma, a funcionalidade do recurso é a mesma, e quando você clica ali em Resources, você tem acesso a como que está o uso do seu Data Center. Na verdade, não é do seu Data Center inteiro, é da cota que você tem dentro desse Data Center. Então, ali você tem Virtual CPUs, na esquerda em cima, onde ele mostra o uso, um sumário, mostrando o total do uso de tudo que você tem ali, e embaixo ele detalha, tem uma cota chamada Devel, tem uma cota chamada Production, e na parte de memória você também tem o uso em cada uma das cotas que você tem permissão, e na parte de Stories também, além de ele mostrar qual é o uso que você tem da sua cota de Stories, ele também mostra quais são os discos virtuais que tem dentro desses Stories, dentro dessa sua cota. É importante também ressaltar que o mecanismo de cota do Ovirgin, ele só contabiliza a CPUs e memória de máquinas virtuais que estão em execução no momento. Stories não, Stories você aloca, na hora que você cria o disco, você alocou Stories, né? Seja ele Fim Provision, ou seja ele Full, né? Seja ele completo, você aloca o Stories na hora que você cria o disco. Mas a máquina virtual, enquanto ela não está rodando, ela não está usando nem processador, nem memória. E se ela não está usando, ele não contabiliza para a cota. Então, isso significa o quê? Você pode ter uma cota de 10 processadores virtuais, e você pode ter 50 máquinas virtuais, cada uma com um processador. O que você não consegue é ter mais de 10 máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo. O mesmo vale para a memória, mas para a Stories, não. O Stories conta mesmo com as máquinas desligadas, uma vez que o disco já está alocado. Ok, então essa é uma visão bem geral, assim, do projeto. É uma visão bem básica do que a gente tem em termos de interface, o que é que o projeto oferece em termos de arquitetura. É importante ressaltar que esse User Portal, ele é uma aplicação web e o Administration Portal, consequentemente, eles são aplicações web e, portanto, eles são desenvolvidos utilizando tecnologias para web, eles rodam em cima de um servidor JBoss, são aplicações feitas em Java. Rodando em cima de JBoss, eles rodam em cima do sistema operacional Linux, ou seja, você precisa de um servidor Linux para rodar essa aplicação. E os Hypervisors, eles rodam as máquinas virtuais utilizando o KVM, o QEMU KVM é utilizado para criar máquinas virtuais, como o Hypervisor em si. Mas o DIMON do projeto, o software que roda lá dentro do Hypervisor para controlar essas máquinas virtuais, ele é um software feito em Python, e o nome dele é VDSM. Ou seja, você tem o OVIT Engine fornecendo interface web e se comunicando com os Hypervisors, e você tem os Hypervisors recebendo os comandos e a orquestração desse Engine através de um DIMON em Python chamado VDSM. Então, essa aqui é uma visão bem geral, bem superficial do que o projeto oferece, em termos de interface, em termos de arquitetura. E agora eu vou começar a mostrar alguns itens relacionados ao projeto que fazem desse projeto, que trazem alguns diferenciais para esse projeto e fazem ele realmente especial. Uma coisa importante que esse projeto oferece é o OVIT Node. O OVIT Node, ele é uma personalização de um Linux, é um Linux personalizado, enxuto e otimizado para rodar as máquinas virtuais. Esse OVIT Node, ele é distribuído através de uma imagem ISO que você pode queimar um CD, um DVD ou criar um pendrive de instalação. E esse sistema operacional, esse OVIT Node, uma vez instalado em um servidor que vai rodar máquinas virtuais, ele vai te oferecer um sistema operacional completo e pronto para funcionar como sendo o host do seu ambiente de OVIT. Ele, por definição, ele cria um sistema de arquivos read-only, ou seja, você não tem facilidade para instalar novos softwares ou para alterar o file system, instalar novas aplicações ou mudar configurações, porque o objetivo é que ele seja realmente administrado a partir do administration portal e não diretamente via SSH ou via interface de console. Então, uma vez que você instala o OVIT Node, a interface que você vai ter no servidor que esse OVIT Node está instalado é basicamente essa. É uma interface inspirada em BIOS, tipo BIOS-like, onde você tem uma interface gráfica modo texto e essa interface gráfica vai te oferecer um menu onde você vai fazer as configurações básicas e importantes desse Hypervisor, como definir qual o endereço de rede, qual que é o nome dessa máquina na rede, se ela usa DHCP, se ela é IP estática, se você vai usar IPv6 e assim sucessivamente. E aqui nessa interface, você tem um item ali chamado RIT Engine, onde você vai informar qual que é o seu servidor que é responsável pela administração do seu ambiente, onde que está o seu OVIT Engine. Uma vez informando onde é que está esse servidor, o OVIT Node vai lá se registrar, vai se apresentar e ele fica no administration portal pendente de aprovação. Uma vez que o administrador aprova, essa máquina está pronta para receber máquinas virtuais. Então, é uma interface de uso bem simplificada, a instalação também é bastante simplista, você vai informar a usuária, senha que você vai utilizar para ter acesso a essa interface, você vai informar o particionamento do disco, desse Hypervisor, mas ele também assume alguns valores default, se você não informar nada, ele vai fazer um particionamento default. e é isso, basicamente você tem um Hypervisor pronto com o mínimo de trabalho possível. Uma vez que esse Hypervisor está no ar, ele está pronto para receber suas máquinas virtuais. Um outro componente bastante importante, bastante estratégico para o projeto OVIT, é a possibilidade de você gerar relatórios do seu ambiente de virtualização, relatórios inclusive históricos. Então, o OVIT, ele tem, junto com o projeto, uma parte chamada OVIT Reports, que essa parte, esse subprojeto, ele é responsável por coletar dados do seu ambiente, jogar esses dados num novo database, um database de relação histórica, e esse database de relação histórica vai ser usado por esse OVIT Reports para gerar os relatórios históricos. É basicamente uma ferramenta de data warehouse que vai estar extraindo dados do seu database principal, jogando isso num database de data warehouse, onde o OVIT Reports vai entrar e vai gerar esses relatórios do seu ambiente. Só que a integração do OVIT Reports com o Administration Portal, ela já está bem completa. Ou seja, você consegue, através do Administration Portal, usar o botão direito no mouse em cima de qualquer objeto, de qualquer entidade lá dentro, e ele vai te dar os principais relatórios daquela entidade. Por exemplo, nessa tela, eu cliquei ali no Data Center Default e levei o mouse até o Show Report e ele já me deu ali várias opções de relatório relacionado a esse Data Center. Ou seja, ele já me mostrou ali a possibilidade de ver quais são as máquinas virtuais ativas por tipo de sistema operacional, por sistema operacional, a capacidade do cluster comparada com o uso do cluster, ou seja, você consegue ver em que situação está o seu cluster como um todo em relação à utilização de recursos. Então, é uma ferramenta bem completa, além desses relatórios que ele já traz aqui na interface do Administration Portal, você pode entrar direto na ferramenta, que também é a URL do seu OVIT Engine barra OVIT Reports, e gerar as suas próprias consultas, gerar os seus próprios gráficos, quer dizer, você pode fazer uma análise bem profunda do seu Data Center, da sua infraestrutura, uma vez que você tem todos esses dados acessíveis por uma ferramenta bastante avançada de relatórios. Só para ilustrar, eu cliquei ali naquele ativo Virtual Machines by OS, e ele me trouxe uns gráficos como esses aqui. Não sei se dá para enxergar bem na apresentação, mas basicamente o gráfico superior da esquerda, ele está me mostrando que eu tenho aproximadamente, eu tenho ali uma linha vermelha para Red Hat Enterprise Linux e aquela linha verde de cima para outros Linux. Então, ele está comparando Red Hat Enterprise Linux com outros sistemas operacionais Linux. E no gráfico de baixo desse, ele tem Red Hat Enterprise Linux versus Windows, ou seja, nesse ambiente só tinha Red Hat Enterprise Linux. E você consegue ter esses gráficos históricos, você vê que esses gráficos eles são cortados ali por dia, então você consegue ter uma análise histórica do seu ambiente. E qual que é a necessidade disso se eu tenho todas essas informações lá no Administration Portal? Algumas pessoas perguntam. Mas aqui no Administration Portal, você tem os dados instantâneos, você tem o uso de memória de um determinado servidor agora, você tem o uso de processador agora, você tem quantas VMs estão ligadas agora, você tem quantos são Red Hat Enterprise Linux agora. Aqui no Reports, o que você vai ter é um dado histórico. E com o dado histórico, você pode fazer análise de tendência também. Você pode dizer, ah, meu ambiente no ano passado, ele cresceu 40%. Então, se eu quiser suportar a mesma taxa de crescimento esse ano, eu vou precisar crescer minha infraestrutura, sei lá, em tantos servidores. Então, ele te dá essa possibilidade de tomar decisões gerenciais baseadas nessa informação histórica, nesse Data Warehouse. O próximo componente que eu queria mostrar para vocês é o REST API. Isso aqui é a possibilidade que você tem de interagir com esse OVT Engine, só que fazendo as suas próprias aplicações. Quer dizer, você não precisa necessariamente usar o Administration Portal para fazer todas as operações que você quer. Você pode, por exemplo, escrever o seu próprio software que vai conectar nessa REST API e tudo que é possível fazer pelo Administration Portal é possível fazer pela REST API. Existe até uma iniciativa, um movimento agora de, no futuro, a gente ter o Administration Portal usando a REST API, coisa que não acontece no momento. Mas você tem a obrigatoriedade de ter todos os recursos do Administration Portal também expostos na REST API. Ou seja, você pode construir o seu próprio portal utilizando essa API e aí fazer ele da melhor forma, usando os recursos que te interessam, usando a identidade visual que te interessa, usando a linguagem de programação que te interessa. Uma possibilidade é você fazer desenvolver, fazer integrações com sua estrutura de monitoramento, é muito utilizado para isso, você tem, sei lá, usa Zabix na sua infraestrutura e essas ferramentas te dão a possibilidade de construir novos plugins de monitoramento, você desenvolve esses plugins utilizando a linguagem que você quer, conectando nessa REST API e verificando se um determinado host está apto ou está down, se um determinado VM está apto ou está down, quanto que está o uso de recursos desses servidores, tudo fazendo consultas através desses seus plugins personalizados, dessas suas aplicações personalizadas. Essa aqui foi a primeira forma que surgiu de interagir com o OVIT, que foi utilizando essa API. Só que essa interação ela evoluiu para o desenvolvimento de SDKs completos e esses SDKs eles utilizam a REST API para te dar a possibilidade de usar uma linguagem de programação preferida, acessando, usando, importando esses módulos, esses SDKs para que você consiga fazer as mesmas operações que você faria usando a REST API mas sem estar se preocupando em fazer pasta de XML, em fazer acesso de código XML, de informações em XML. Então o que esses SDKs oferecem para você são a possibilidade de você já utilizar direto uma linguagem de programação preferida. No momento a gente tem um SDK em Python, tem um SDK em Java, e foi recém disponibilizado o SDK em Ruby. O SDK em Python e Java são os que são suportados há mais tempo, então eles estão realmente bastante complexos em relação ao que eles oferecem de possibilidade de uso em cima da sua REST API. Ou seja, esses SDKs eles conectam naquela REST API e te dão a possibilidade de fazer a sua aplicação dessa vez direto na sua linguagem de programação preferida. Então só como exemplo, não sei se está bom de enxergar essa imagem para todo mundo, mas ali na linha 69 eu tenho uma função que foi criada em Python ali para adicionar um dispositivo de rede em uma máquina virtual e eu estou passando como parâmetros ali para essa função o nome da VM o nome da interface de rede todos os parâmetros que eu precisaria passar e ali embaixo na linha 77 eu adiciono de fato essa placa de rede na máquina virtual então o comando é extremamente simples é vm.nix.ed passando quais são os parâmetros dessa interface de rede uma vez que VM já é um objeto que foi instanciado ali na linha 70 então você tem uma possibilidade de uso muito fácil assim desse SDK para você conseguir desenvolver suas próprias aplicações isso aqui pode ser utilizado para várias coisas para monitoramento para backup para desenvolver extensões coisas de repente que ainda não tem no administration portal que você gostaria de ter um novo recurso uma nova forma de lidar com o seu data center é possível você fazer utilizando a sua linguagem de programação preferida e além do acesso direto a REST API e além do uso dos SDKs você também tem a possibilidade de usar o OVIT Shell que é uma outra forma de usar a REST API dessa vez por linha de comando então se você está mais habituado a utilizar terminal linha de comando para fazer suas operações do seu dia a dia você tem um OVIT Shell onde você conecta naquela API e uma vez conectado naquela API você executa direto aqui no OVIT Shell os seus comandos sem necessariamente precisar escrever todo um software que declarar funções criar funções criar loops criar condicionais não aqui você pode executar direto seus comandos sem a necessidade de ter uma uma estrutura de desenvolvimento por trás você simplesmente conecta na REST API pelo Shell e começa a executar como no exemplo aqui Action VM o nome da VM VM01 e a ação que é o o Start então esse é o comando para ligar uma máquina virtual utilizando o OVIT Shell esse OVIT Shell ele conecta lá na REST API que por sua vez passa o comando de inicializar essa VM lá para o Hypervisor onde essa máquina virtual for ser inicializada então essas aí são as principais formas de interação com o OVIT inclusive elas são uma porta de entrada assim para várias aplicações que giram em torno do ecossistema do OVIT você tem ali soluções de backup utilizando a API você tem soluções de monitoramento você tem inclusive empresas que resolvem reescrever aquele administration portal reescrever ele só com as funções básicas que são utilizadas por aquela empresa você tem inclusive a REST API sendo acessada por softwares terceiros como The Foreman você consegue fazer integrações com tudo que você imaginar então o OVIT ele é bastante rico no sentido de possibilidade de acesso possibilidade a estender de fazer suas próprias aplicações e de interagir com ele e além de tudo isso o OVIT ele ainda dá a possibilidade da gente criar plugins da interface web ou seja você tem ali o administration portal e ele tem um determinado número de funções que foi implementado pela equipe de desenvolvedores por todo mundo que colabora com o projeto mas de repente tem um recurso que você gostaria de ter nessa ferramenta gostaria de ter no administration portal e aí existe uma estrutura de desenvolvimento de plugins que é extremamente facilitada se você utilizar o diretório adequado os arquivos no formato adequado carregando as funções adequadas pelo tem a documentação lá no site você consegue criar um plugin de maneira muito rápida e muito fácil e aí eu coloquei aqui uma imagem de exemplo de um recurso que não tem no OVIT Engine por padrão mas que foi criado um plugin por uma pessoa por um usuário por uma empresa que utilizava o OVIT e ela se interessou em ter um plugin com essa operação e está aqui a tela do plugin implementado o que é que é esse plugin? ele é um acesso de console do repervisor uma vez que você adiciona o repervisor adiciona o host que vai rodar suas máquinas virtuais no seu ambiente o acesso de console ele não é feito através do administration portal ou você acessa a console dele utilizando um monitor físico lá no seu data center ou você dá um SSH para ele se você liberou previamente lá na interface mas você não tem um acesso de console do host dentro do OVIT Engine e o que essa pessoa fez o que essa empresa fez foi justamente isso foi colocar uma subaba ali no host então você clica na aba hosts e clica no host e aí vai ser aberta uma subaba chamada shellbox essa subaba shellbox é exatamente uma console para esse servidor quer dizer uma coisa que não é um recurso oficial do projeto mas ele é extremamente facilitado pelo uso de plugins e como esse eu já vi vários outros eu já vi plugin para o Nejos quer dizer você tem uma aba que dá informações sobre monitoramento dos hosts ou das máquinas virtuais já vi plugin para o Deformant que você consegue popular aqui no Administration Portal informações lá do seu Deformant não precisa reinventar a roda não precisa reinventar a roda que você tem uma aba que você tem uma aba que você tem uma aba Boa tarde pessoal, tivemos uma pequena interrupção aqui, mas já estamos de volta aqui, tá? Bom, então retomando aqui de onde a gente caiu, eu falava sobre o VIRT Plugins, onde você tem a possibilidade de estender o Administration Portal quando você quer só um recurso novo, uma funcionalidade nova. Então, lógico, isso não sobrepõe a possibilidade que você tem de interagir com os desenvolvedores, interagir com a lista de desenvolvimento, se tornar um desenvolvedor e contribuir para o projeto adicionando essa funcionalidade de maneira oficial. E assim todas as pessoas vão poder receber essa funcionalidade em uma próxima atualização. Mas se você quer estender de forma rápida, com um recurso específico, com uma necessidade específica, algo que de repente não é de interesse de todos os usuários, mas pode ser de interesse seu ou da sua empresa, você pode ir lá e desenvolver um plugin para estender somente a interface do Administration Portal. Um outro ponto de extensão que o VIRT permite é a possibilidade de você fazer scripts de hook, né? Só que esses scripts de hook, essas hooks vão rodar no repervisor. Ou seja, o servidor lá que tem as suas máquinas virtuais, quando você vai ligar uma máquina virtual, quando você vai desligar uma máquina virtual, aquele daemon do projeto, um daemon em Python chamado VDSM, esse cara recebe o comando do VIRT Engine, e para operações de ciclo de vida da máquina virtual, ele usa a libvirt. E essa libvirt significa, usar a libvirt significa criar uma estrutura de XML para que essa libvirt possa consumir e usar essas configurações do XML para ligar suas máquinas virtuais ou para fazer as operações de ciclo de vida das máquinas virtuais. E o VDSM, ele te dá a possibilidade de criar esses scripts de hook. Esses scripts vão te permitir fazer alterações do comportamento padrão para adicionar, remover ou simplesmente alterar funcionalidades ou alterar recursos da máquina virtual em determinados momentos do ciclo de vida. Ou seja, antes da máquina virtual ligar, depois da máquina virtual ligar, antes da máquina desligar, antes de você adicionar um dispositivo de rede, depois de você remover um disco, quer dizer, você consegue fazer, usar esses ganchos, né, dentro dessa sua estrutura do Hypervisor, através de scripts, para você alterar o comportamento do seu daemon do VDSM que está lá no Hypervisor. Isso, coloquei alguns exemplos aqui nesse slide de para que isso serviria. Por exemplo, a gente tem uma hook para nested VT, que basicamente é a possibilidade que você tem de emular, né, de expor para a máquina virtual a flag de virtualização do seu processador físico. Assim, aquela máquina virtual, ela acredita que ela tem suporte à virtualização no processador e, portanto, você pode criar uma nova máquina virtual dentro da sua máquina virtual, utilizando o KVM novamente. É uma possibilidade que você tem que, por padrão, não faz muito sentido do ponto de vista de produção, né, você colocar uma máquina virtual dentro de outra, mas para efeitos de teste é bastante útil você poder criar várias máquinas virtuais e essas máquinas virtuais servirem de host para o seu ambiente de ouvir. Pode ficar um pouco confuso o seu ambiente, mas é uma possibilidade que você tem. Uma outra possibilidade é você, quando vai ligar a máquina virtual, ele carrega as configurações do Spice, que é o protocolo de acesso de console, né, da máquina virtual, protocolo de virtualização desktops. Esse Spice, ele sobe com configurações default, ele sobe com bibliotecas de compressão as melhores que foram definidas pelo projeto, ele sobe com quantidade de memória pré-definida, para vídeo, e aí você tem a possibilidade de alterar o XMRL da LibVit antes da máquina ser ligada, colocando as opções que você preferir do Spice. Você também tem a possibilidade de adicionar comandos ou parâmetros extras ao comando do QEMUKVM que vai ser utilizado, você tem a possibilidade de conectar nessa máquina virtual outras redes, outras bridges, outros dispositivos de rede que tem no seu repervásio que não são necessariamente gerenciados pelo OVID. Então, esses aí são só alguns exemplos do que você pode fazer quando você utiliza essas hooks para estender o hypervisor. Essas hooks, elas vão ser usadas para alterar o comportamento do ciclo de vida da sua máquina virtual. Então, é outro ponto de extensão que o OVID oferece. Bom, nessa tela aqui eu queria mostrar para vocês as integrações, os pontos de integração que o OVID tem com o Deforma. Não sei quem conhece, quem utiliza o Deforma, mas o Deforma é uma ferramenta que vem se tornando bastante popular nos últimos tempos para gerenciamento do seu ambiente no que diz respeito a provisionamento e gerência de configuração. Ele é uma ferramenta bastante poderosa de provisionamento, ele oferece imagens de boot PXE, já faz o gerenciamento de mídia de instalação, seja com repositórios locais, seja com repositórios remotos, seja com integrações com o Spacewalk, por exemplo. Ele oferece também a possibilidade de você utilizar classes Puppet para a gerência de configuração do seu ambiente e o OVID possui uma integração muito forte com o Deforma, porque uma vez que você começa a gerenciar o seu ambiente de virtualização, você tem sempre a necessidade de provisionar novas máquinas virtuais, essa seria a necessidade mais comum do seu ambiente de virtualização, você criar, instalar e configurar novas máquinas virtuais, e numa segunda ordem de frequência, você tem a necessidade de provisionar novos servidores que serão hypervisores do seu ambiente OVID. E o OVID possui a integração nos dois sentidos com o Deforma. Nessa tela aqui eu mostro a tela do Deforma, criando, provisionando máquinas virtuais dentro do OVID, ou seja, lá na interface do Deforma você conecta com o OVID, utilizando a REST API, informa suas credenciais, e a partir desse momento você pode criar, uma vez que você conecta na API do OVID e usa ele como sendo o seu destino de provisionamento, você, na interface do Deforma, consegue criar suas máquinas virtuais lá dentro do OVID. E o interessante é que uma vez que essas máquinas virtuais são criadas lá dentro do OVID e buscam o boot via rede, via PXE, esse boot via rede vai achar o próprio Deforma como servidor de PXE, o Deforma vai fornecer a imagem de instalação, vai fornecer o Kickstart para fazer a instalação completa do sistema operacional, e vai aplicar as classes de Puppet, quer dizer, vai instalar e configurar o agente do Puppet lá dentro, e vai entregar as classes, vai efetivar, melhor dizendo, as classes de Puppet lá dentro dessa máquina virtual recém-provisionada. Então você, pelo Deforma, consegue sair de uma máquina virtual que não existe para um sistema operacional completo e configurado, sem a necessidade de interagir com o OVID, com o Administration Portal, ou com o servidor que está sendo instalado em si. Então esse aqui é o primeiro ponto forte de integração, e a integração que já funciona normalmente. Nessa última versão, a gente teve um novo ponto de integração, que foi aquele outro que eu estava citando, quer dizer, você pedir para o OVID conectar no Deforma, acessar o Deforma, e pedir para o Deforma provisionar um novo servidor que será a Hypervisor do OVID. Ou seja, o OVID conecta lá na API do Deforma, e vai procurar servidores que tenham lá à disposição, e depois de listar esses servidores, você vai escolher um determinado servidor que o Deforma vai, consequentemente, fazer o provisionamento e a configuração para que ele se torne Hypervisor do OVID, seguindo os padrões de instalação da sua empresa, que estão pré-definidos lá no Deforma. Então esse é um outro ponto importante de integração com o OVID. Na versão 3.4 do OVID, a gente conseguiu liberar um recurso bastante importante, que era há muito tempo requisitado por vários usuários, que é a possibilidade de você rodar aquela estrutura que eu estava citando, do OVID Engine, servidor Linux, rodando o servidor de aplicação JBoss, rodando o OVID Engine em cima, esse cara, ele ser uma máquina virtual do próprio ambiente que ele gerencia. Pode ficar um pouco confuso no começo, mas como é que você vai criar uma estrutura de virtualização, sendo que a máquina virtual que gerencia o seu parque precisa estar dentro dessa estrutura que você está recém criando. Então a ideia aqui é que você consiga criar uma estrutura básica, então o próprio instalador do OVID te dá essa possibilidade de criar a estrutura básica, criar uma máquina virtual, fazer a instalação dessa máquina virtual do sistema operacional, depois fazer a instalação do OVID Engine, do servidor de aplicação JBoss, e depois completar a instalação da sua infraestrutura a partir disso que você colocou dentro da máquina virtual. E qual que é a importância disso? A importância disso é que dessa forma, usando o host de Engine, você tem a própria máquina do Engine sendo protegida pelo mecanismo de alta disponibilidade. Ou seja, antes você tinha uma máquina física rodando o OVID Engine, se essa máquina parasse de funcionar, seu ambiente ficava sem gerenciamento. Lógico, as máquinas virtuais continuariam rodando, continuariam respirando, digamos assim, mas você perderia toda a capacidade de alta disponibilidade, a capacidade de live migration, de gerenciamento avançado da sua infraestrutura, porque o seu servidor do Engine saiu do ar. E como isso era um ponto único de falha, foi feito um investimento muito forte em desenvolvimento, para que a gente pudesse ter uma máquina virtual do próprio ambiente, gerenciando a sua infraestrutura, servindo de OVID Engine. E, consequentemente, protegida pelo mecanismo de alta disponibilidade, o que significa que se o servidor, o hypervisor, que é essa máquina virtual está dentro, for desligada ou parar de funcionar, essa máquina virtual vai logo em seguida subir em um outro servidor, para continuar o gerenciamento da sua infraestrutura. Então, esse é um recurso que há muito tempo vinha sendo esperado, e que está disponível já na versão atual. O recurso de hotplug CPU, quer dizer, você poder crescer ou diminuir a quantidade de processadores da máquina virtual enquanto ela está ligada, ele está para ser disponibilizado, deve ser disponibilizado agora na próxima versão. A gente tem também a possibilidade de você instalar o Guest Agents, que é o agentezinho do projeto, dentro de OpenSource e dentro de Ubuntu, coisa que não estava disponível até pouco tempo. A gente tem a possibilidade de rodar um Spice Proxy, porque esse Spice Proxy é um recurso interessante, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem uma máquina virtual, e você acessa o console dessa máquina virtual via Spice, ou via VNC, essa conexão à console está acontecendo para o hypervisor onde a máquina virtual está rodando. Ou seja, é uma conexão direta entre o cliente e o hypervisor em uma determinada porta que vai dar acesso à console daquela máquina virtual. O Overt Engine não participa dessa comunicação, porque uma vez que ele informa para o cliente qual servidor que a máquina virtual está rodando, o servidor acessa direto. Isso é da arquitetura para, inclusive, dar um desempenho bastante otimizado para o protocolo Spice. Só que, por outro lado, algumas pessoas reclamavam da impossibilidade que você tinha de acessar a sua máquina virtual quando a sua infraestrutura estava atrás de NATs e você só tinha acesso à máquina, ao servidor do Overt Engine. Então, agora nós temos também a possibilidade do Overt Engine, ou de qualquer outra máquina, mas normalmente se usa no Overt Engine, que é a principal motivação desse recurso, servir de proxy de console para essas máquinas virtuais. Então, é só uma tela mostrando que esse recurso está disponível, que você pode usar o Overt Engine como proxy de console para as máquinas virtuais, e a partir desse ponto, você não precisaria fazer NAT para todos os hypervisors, mas só para a máquina que roda o Overt Engine, que vai estar servindo de proxy. Isso aqui é um recurso que eu já tinha falado a respeito, que é o versionamento de templates. O versionamento de templates vai te dar a possibilidade de criar templates do sistema operacional, que vai ser, se você escolher instalar via templates, e esses templates forem sendo alterados ao longo do tempo, você pode ir versionando à medida que você vai alterando, em vez de criar novos templates completos. Uma funcionalidade que você pode, inclusive, usar para... Ah, eu quero um template do Red Hat Enterprise Linux 6, ou do CentOS 7, mas eu quero essa versão do template aqui, onde eu já apliquei as últimas atualizações de segurança. Não, eu quero uma nova máquina virtual, a partir de um template não atualizado, porque depois que eu atualizei, mudou alguma coisa, e eu quero ver como é que era antes. Então, você tem essa possibilidade do versionamento de templates. Um recurso novo também são os traps de SNMP, ou seja, você pode fazer agora o Overt Engine e avisar a sua ferramenta de monitoramento de SNMP quando alguma coisa relevante acontece no sistema, então você pode mandar um trap de host up, host down, VM up, VM down, e vários outros thresholds que você pode estabelecer para mandar esses avisos, esses traps. Você também já tem a possibilidade de fazer QoS do Hypervisor, de você usar a placa de rede do Hypervisor com QoS, você dá prioridade para determinadas aplicações, determinado tráfego de rede. Isso aqui é um recurso que ficou disponível só agora, na 3.4, mas que ele também já vinha sendo esperado há muito tempo, que o Overt tinha uma limitação, até na versão anterior, que era a impossibilidade que você tinha de utilizar histórias de tipos diferentes dentro do mesmo data center e, consequentemente, dentro do mesmo cluster. ou seja, você tinha que ter um cluster de servidores que podia acessar a história de SPUs, por exemplo, mas você não podia ter dentro do mesmo cluster uma outra máquina virtual cujos discos estivessem em uma história de fiberchannel. Você tinha uma exclusividade entre o tipo de storage e o conjunto de servidores. E esse recurso foi implementado agora na versão atual, que é a 3.4, e você consegue ter dentro do mesmo data center, dentro do mesmo cluster, servidor, histórias de tipos diferentes. O que significa que você pode ter uma máquina virtual com os discos no IceCuzzi, você pode ter uma segunda máquina virtual rodando no mesmo hypervisor, inclusive, que o disco dela não está em IceCuzzi, está em fiberchannel ou está em NFS. E você vai além ainda. Você pode ter uma máquina virtual que tem dois discos e um disco dela está em um desses stories de um determinado tipo e outro disco dela está em outros stories de outro determinado tipo, outra tecnologia. A única limitação que você tem aqui é que o Ovit suporta o Storage Live Migration. Significa você pegar uma máquina virtual e mudar o disco dela de um stories para outro com a máquina virtual ligada. Você tem uma determinada máquina virtual que tem um disco, digamos, de 10 GB num stories IceCuzzi, e aí você migra o disco dessa máquina virtual para o seu stories fiberchannel ou para outro IceCuzzi, com a máquina virtual em funcionamento. Você não precisa desligar a máquina virtual para fazer isso. E a limitação que você tem agora é que você não pode fazer esse Stories Live Migration entre dispositivos de bloco e de arquivos. Quer dizer, você não consegue, como o NFS é um stories do tipo arquivos e o GlusterFS também e o POSIX CompliantFS também, você não conseguiria fazer Stories Live Migration entre a NFS e IceCuzzi, por exemplo. Mas você consegue fazer entre FiberChannel e IceCuzzi e consegue fazer entre NFS e Gluster. Só diferenciando por tipo de back-end que ele utiliza, você consegue ainda fazer o seu Live Stories Migration. Mas é a única limitação existente ainda em relação a essas diferentes tecnologias de stories que tem por trás. Há um novo recurso também, a possibilidade de você fazer snapshot de um só determinado disco da máquina virtual. Você selecionar os discos que você quer fazer snapshot. Até a versão passada, você tinha a possibilidade de fazer snapshots, mas quando você criava um snapshot, ele criava, na verdade, um snapshot de todos os discos, fazia um snapshot para cada disco. E agora isso é configurado. Estou mostrando alguns recursos aqui que estão disponíveis na versão 3.4, porque para quem já usou até a 3.2 ou 3.3, já consegue ver o que tem de melhorias e de diferenças. Nessa versão, você também tem a possibilidade de fazer snapshot incluindo o conteúdo da memória RAM. Quer dizer, o snapshot salva também o estado da memória RAM, que vai permitir você voltar naquele ponto, não só do disco, mas também do que tinha na memória. E esse aqui é um recurso também bastante interessante, que nem todos os usuários precisam disso, não é um recurso muito popular, digamos assim, mas quem precisa, precisa disso e dá muita importância, quem precisa, precisa muito, que é você estabelecer a afinidade entre máquinas virtuais. Imagina que você tem duas máquinas virtuais e essas duas máquinas virtuais são, na verdade, duas instâncias de um servidor web, por exemplo, que você faz balanceamento de carga. você criar duas máquinas virtuais que são parte de um cluster de load balance e você colocar essas duas máquinas virtuais dentro do mesmo servidor físico, você está fazendo não só com que elas compartilhem, de certa forma, recursos daquele servidor físico, como também você vai deixar elas suscetíveis ao mesmo tipo de problema de hardware. ou seja, se aquele servidor físico cair, caem as duas ao mesmo tempo. E aí, mesmo que você tenha um mecanismo de autodisponibilidade habilitado, esse mecanismo significa que a máquina foi desligada e então ela vai ser ligada novamente em outro servidor. A autodisponibilidade ela significa ligar novamente a máquina virtual e ligar novamente a máquina virtual significa pelo menos alguns segundos de indisponibilidade. Então, você pode ter dois servidores virtuais que fazem parte de um cluster e com esse recurso aqui você dizer que eles não podem rodar no mesmo hypervisor nunca. Ou seja, se por algum motivo algum administrador for lá e fizer um live migration da máquina virtual 2 para o mesmo servidor que está a máquina virtual 1 essa máquina virtual 1 vai ser tirada desse hypervisor e vai para o outro. Quer dizer, ele não vai deixar você rodar essas máquinas virtuais no mesmo servidor. Ou você pode ter um outro ambiente. Isso que eu estou falando é afinidade negativa. Você pode ter a necessidade de afinidade positiva que é você obrigatoriamente rodar as duas máquinas virtuais no mesmo servidor físico. E a justificativa disso poderia ser acesso mais rápido o acesso via rede você não vai cair no segmento local você vai fazer o acesso via rede usando só a implementação ao stack de rede do próprio hypervisor você não vai precisar cair no meio físico real para isso então você pode ter a afinidade positiva entre duas ou mais máquinas virtuais. É um recurso bastante interessante que poucas ferramentas pelo menos eu ouvi poucas ferramentas oferecendo isso mas quem precisa disso normalmente dá muita importância. Você tem um cluster de alta disponibilidade entre máquinas virtuais e essas máquinas virtuais estarem suscetíveis a um problema no mesmo hypervisor ou compartilhando recursos de rede processador memória disco do mesmo hypervisor pode ser um requisito ou pode ser até um impedimento na sua empresa e aí o que acabavam fazendo antes era colocando manualmente as máquinas virtuais em determinados hypervisors e dizendo que elas não poderiam migrar menos que por comando do administrador. Agora você pode ter um gerenciamento mais dinâmico relacionado a isso. E essa aqui é uma tela que mostra a distribuição a política de distribuição de máquinas virtuais então o OVIT ele suporta várias formas de distribuição de máquinas virtuais você pode distribuir por carga mas se determinado servidor passar de 80% de carga eu quero que você tire as máquinas virtuais dele e espalhe entre outros servidores. e se ele tiver com menos de 20% de carga eu quero que você junte as máquinas virtuais no mesmo servidor e aí você consegue concentrar toda a quantidade que ele conseguir de máquinas virtuais naquele determinado hardware e os outros hardware que vão ficar disponíveis eles vão estar em modo de economia de energia com o processador chaveado para menor frequência você vai conseguir economizar energia com isso uma outra possibilidade que você tem é o número de máquinas virtuais mesmo quer dizer nenhum servidor pode passar de 5 máquinas virtuais se subir uma cesta você migre para outra então ele vai distribuir essas máquinas virtuais por número de VMs e não por capacidade ou carga de um determinado repervário então você tem várias formas de distribuir essas máquinas virtuais várias políticas e essa é a tela que você seleciona que política você vai usar para distribuir ou agregar ou otimizar o seu ambiente em relação a quantas e quais máquinas virtuais rodam em cada servidor e também nessa mesma tela a gente tem a possibilidade de fazer a reserva de alta disponibilidade é só um checkbox ali embaixo em additional properties onde você habilita a reserva de alta disponibilidade isso significa o seguinte que o ouvinte vai sempre calcular qual é o pior caso do seu ambiente se um servidor parar de funcionar ou seja ele vai tentar reservar na verdade ele vai forçar você a reservar hardware suficiente para que você consiga perder um servidor e ainda assim todas as suas máquinas virtuais permanecerem funcionando ou seja ele reserva sempre o pior caso de hardware então se você tem lá 10 GB de RAM e cria 10 máquinas virtuais cada uma com 1 GB de RAM e você tem um servidor com 10 GB sendo que 5 GB num servidor e 5 GB no outro você está sem reserva de alta disponibilidade porque se um servidor desse cair o que sobrou não suporta as 10 máquinas virtuais porque ele só tem 5 GB e uma vez que você habilita essa reserva de HA ele simplesmente não vai te deixar criar 10 GB de máquina virtual porque 10 GB você distribuindo 10 GB de máquina virtual um só servidor de 5 GB não vai suportar todas então ele só vai te deixar criar máquinas virtuais até 5 GB de espaço ou seja você efetivamente consegue garantir a alta disponibilidade do seu ambiente então esses últimos slides eles foram mostrando os principais recursos dessa última versão do OVIT do 3.4 isso é o que tem assim de mais evidente o que tem assim de mais novo no OVIT atual a próxima versão 3.5 ela é esperada para dia 3 de setembro a gente já está na release então é muito provável que essa versão que é a candidata atual ela seja a que vai ser lançada no próximo dia 3 de setembro eu queria agora também só mencionar um pouco de mencionar alguns números relacionados à comunidade OVIT qual que é a penetração que o OVIT tem em termos de comunidade então eu levantei alguns dados esses dados são de hoje o OVIT ele é composto de vários subprojetos mas os dois principais subprojetos que são do OVIT quer dizer não estou falando de KVM não estou falando de QMUR não estou falando de LibVIT não estou falando de JBoss não estou falando de Postgres quer dizer tem um monte de outras coisas que o OVIT utiliza dentro do framework mas nada disso está sendo mencionado aqui o que eu estou mencionando nesse slide são os dois principais subprojetos do projeto OVIT em si coisa que foi desenvolvida especificamente pelo projeto OVIT uma delas é o OVIT Engine que é aquela aplicação em Java que gerencia todo o seu ambiente e hoje o OVIT Engine já contou com 139 pessoas contribuindo com o código desde que o projeto se transformou em software livre porque esse projeto quando eu falei no início da apresentação ele não foi ele não iniciou como software livre mas atualmente ele é software livre e desde que o repositório Git foi para o A 139 pessoas diferentes já contribuíram com o código nesse projeto e essas pessoas desde funcionários da própria Red Hat funcionários de outras empresas também como usuários de modo geral empresas que utilizam o seu ambiente ao todo 139 pessoas já mandaram pelo menos um patch para o projeto OVIT sendo que para o subprojeto OVIT Engine que é a aplicação em Java que eu tinha mencionado já para o VDSM que é o DIMON em Python que roda lá no Hypervisor 142 pessoas já mandaram código qualquer se for uma linha de código um patch sequer está contando nessas 142 pessoas atualmente a lista de usuários a users arroba ovit.org ela conta com 715 membros é uma lista bastante grande assim para os padrões de projetos de software livre de maneira geral você tem essa lista uma lista geral ela atinge o mundo inteiro é uma lista em inglês e o muito legal dessa lista é que ela é uma lista extremamente útil porque as pessoas realmente respondem a todas as dúvidas lógico que precisa interagir em inglês mas se não todos a maioria dos desenvolvedores do projeto Ouvir que eles estão nessa lista e eles estão ativamente respondendo todas as dúvidas ou todos os problemas essa lista inclusive utilizada para fazer a a escolha a votação de novos recursos recursos que a comunidade quer na próxima versão coisas que a comunidade tem interesse é uma lista é exatamente onde acontece o projeto Ouvir na comunidade nessa lista e a gente tem também a gente conseguiu criar uma lista em português para que a gente consiga difundir um pouco mais o projeto Ouvir principalmente no Brasil mas também com foco em países que falam português essa lista foi criada no ano passado então é uma lista recente mas conta com 41 membros é uma lista também bastante útil porque tem vários desenvolvedores do Ouvir que estão lá nessa lista de alguma forma e tem a lista de desenvolvimento que é basicamente onde são discutidos todas as questões relacionadas a recursos e como os recursos vão ser desenvolvidos qual que é a melhor implementação de determinada funcionalidade é a lista dos desenvolvedores em si então não é a lista usada para tirar dúvidas de administração de instalação é a lista de desenvolvimento efetivamente então quem quer contribuir com o código provavelmente vai estar inscrito nessa lista para trocar informações então queria deixar aqui o convite para participarem do projeto Ouvir para contribuir com o projeto Ouvir da forma que der para usar para fazer para testar isso dentro da sua infraestrutura a gente tem um site ali são bastante extensas sobre a instalação do Ouvir sobre a administração novos recursos tem bastante caso de uso já a gente está com esse ano a gente começou a focar em expor casos de uso de empresas grandes empresas que utilizam o Ouvir como uma plataforma para a virtualização dentro da sua infraestrutura e tem também ali as três listas que eu citei no slide anterior o link para elas para que vocês consigam interagir direto com outros usuários ou com os desenvolvedores do Ouvir então queria deixar o convite para quem quiser testar e quiser participar do projeto ali embaixo tem os meus contatos o meu e-mail e também no IRC lá na rede OFTC tem um canal Ouvir que vocês conseguem encontrar lá sobre a alcunha de APAIM é isso bom pessoal agradecemos a todos pela participação em especial ao nosso palestrante Amador Paim pela excelente apresentação e pedimos ainda que todos continuem acompanhando os próximos eventos através do www.softelivre.gov.br barra eventos Obrigado é perguntas só lembrando que a gente podem ser encaminhadas para aqueles endereços que a gente colocou inicial se tiver alguma pergunta ainda para colocar então ok encaminhe lá para as demais perguntas vocês podem encaminhar para aqueles endereços que nós colocamos na tela inicial boa tarde e obrigado a todos tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Obrigado.